O que é isso se você sente também? Fazendo corpo de fogo, jogados no vai e vem Mexe a cabeça, perco a cabeça Cola teu corpo, dança comigo Me faz de besta, tô sem juízo Cola teu corpo, dança comigo Aiô, amor chamando o sol, você dando o ar da graça Cola em mim, não solta não Aiô, amor chamando o sol, você dando o ar da graça Cola em mim, não solta não Paixão, cola em mim, não solta não Eta, pegou dos pés a cabeça Eta, eta, pegou dos pés a cabeça Eta, eta, pegou dos pés a cabeça Eta, eta, pegou dos pés a cabeça Nem me pergunte o que é isso se você sente também Fazendo corpo de fogo, jogados no vai e vem Mexe a cabeça, perco a cabeça Cola teu corpo, dança comigo Me faz de besta, tô sem juízo Cola teu corpo, dança comigo Aiô, amor chamando o sol, você dando o ar da graça Cola em mim, não solta não Aiô, amor chamando o sol, você dando o ar da graça Cola em mim, não solta não Paixão, cola em mim, não solta não Eta, eta, pegou dos pés a cabeça 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 Mexe a cabeça, perco a cabeça Cola teu corpo, dança comigo Me faz de besta, tô sem juízo Cola teu corpo, dança comigo Aiô, amor chamando o sol, você dando o ar da graça Você dando o ar da graça Cola em mim, não solta não Aiô, amor chamando o sol, você dando o ar da graça Cola em mim, não solta não Paixão, cola em mim, não solta não Aiô, eta, eta, pegou dos pés a cabeça Eta, eta, pegou dos pés a cabeça Eta, eta, pegou dos pés a cabeça Eta, eta, pegou dos pés a cabeça